A BATALHA NAVAL E o que diz das armas secretas? Podem acabar com a armada aliada e salvar nossos barcos da destruição. Conhece nossas ordens. Essas armas são para destruir todas as capitais aliadas. Não devem ser gastas em uns barcos insignificantes. Nós podemos não ter a chance de usá-las se formos destruídos também. Nós não seremos destruídos. Usaremos nossas armas. Nem que levamos 200 anos iremos usá-las. A BATALHA NAVAL A BATALHA NAVAL A BATALHA NAVAL Há qualquer coisa lá. Qual a posição do local? Três quilômetros à frente, senhor. Dez graus a bombordo. Profundidade, 110 metros. O que é que desacarta? Nada. Nesta altura, o fundo é relativamente macio. Esta tela está acusando algo. Vamos dar uma descida para ver. Sim, senhor. Dez graus, bolha abaixo. Siga o curso 270. Lá está-lhe. É bem grande para ser um cruzador afundado oculto sob um monte de algas. Mas não tem a forma. Capitão, estou ouvindo um som estranho no amplificador do hidrofone. Dê mais volume. Bem-vindo daquilo lá. E como? Isso parece que foi feito no ano 1. Há algo, alguém lá. Parece batida cardíaca, não? Minas. Manobras. Reverta motores. Total arré. Total arré. Total arré. Total arré. Fox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estralando Richard Bezhardt. E David Hudson. Versão brasileira A.I.C. A morte vem do passado. Ator convidado John Van Drelen e John Van Drelen. Controle de danos, informe. Controle de danos falando. Os geradores mestres falharam. Ficaremos com luzes auxiliares aproximadamente umas seis horas. O que atingimos? Deve ter sido uma mina. O alarme detetor de minas soou antes da explosão. Minas? Nessa profundidade? Nessas águas? Eu sei que não faz sentido, almirante. Mas nem aquela plataforma lá. O que acha daquilo? Eu não sei. A amplificação dos hidrofones nos trouxe um... um som estranho. Como bater de um coração. Iamos descer para olhar de perto quando explodimos. Senhor, os danos levarão mais ou menos uma hora para consertar. O que acha? Com aquela plataforma cheia de musgo lá fora, você sabe que eu vou querer ver. Por aqui. Por aqui. O que acha que não está? O ar é bom. Meio úmido, mas respirável. Estas coisas não são usadas desde a Segunda Guerra, senhor. Ele não está aqui há tanto tempo. Para ser franco, eu... Muito bem, senhores. Levante-me a mão. Levante-me as mãos, por favor. Vamos. São prisioneiros de guerra do Terceiro Reich. A Hitler. Há notícias de Lee e Kowalski? Nenhuma, senhor, desde que entraram naquela plataforma lá. Ah, eles deviam ter informado há algum tempo. Devo mandar outros mergulhadores atrás? Não, é arriscado. Esperem mais cinco minutos. Se não derem notícias, mandem um grupo no subvoador. Sim, senhor. Bem, eu espero uma resposta. Como estão aqui? De onde vocês erram? Quem são vocês? Estava pensando a mesma coisa de você. Por que o disfarce? Quem lhe deu essa falsa asfástica? Isso caiu de moda há mais de 35 anos. Eu não aconselho. A menos que prefira morrer agora e não depois. Escute. Você pode estar gostando desta mascarada, mas nós não. Mascarada. Mais um insulto como esse, você não erraia no estar. Vamos. A informação. Até que saiba quem você é. Não lhe direi nada. E por enquanto eu sugiro que... O gás está me atacando de novo. Falta o ar. Eu não respiro. Fala, Greniel Civil. Precisamos de ajuda aqui. Estão ouvindo? Câmbio. Mas que espécie de ajuda? Qual é o problema? Não estou certo ainda. O que sei é que há dois homens aqui que sobraram da Segunda Guerra. Mande o sino cá embaixo e os enviaremos à porta. Eu não estou entendendo essa, capitão. Diria que estão fazendo algum teatro aqui, mas para mim isso aí parece real. E é, chefe. Isso parece ser um laboratório de armas. Se bem que estejam fora de uso há mais de 30 anos. E esses camaradas? Nós saberemos mais sobre eles a bordo do civil. Enquanto isso, vamos pegar amostras do equipamento e levar o almirante. Que tal? Sim, senhor. O que acha, doutor? É claro que esses dois homens estão dormindo sob a influência de alguma espécie de droga. Tudo que tentei até... Então o senhor é um almirante americano, não é mesmo? Exato. É muito interessante. Devo estar numa espécie de barco. Isso é enfermaria naval, não é? Correto. Agora não acha que é hora do senhor se identificar? Almirante Christopher Neuberg. Barão, meu nome é Nelson. E este é o Capitão Crane. Nelson? Não acredito ter ouvido seu nome. Está bem. E agora de onde é que veio e o que fazia naquele laboratório de armas no fundo do mar? Acredito que me tenha em desvantagem, Almirante. Eu não sei onde estou. Eu não sei quem é o senhor. E guardarei qualquer informação até que meu ajudante acorde. E nós conversemos. Então veja o que pode fazer por ele, doutor, e... Depois conversaremos, Almirante, após eu ter examinado melhor o seu laboratório. Por favor, à vontade. Mas acho que necessitará de meu auxílio para fazer um... serviço apurrado. Se eu precisar, estou certo que irá gostar de cooperar. Claro, claro. Quando quiser. Doutor, mandei um mestre de armas por guardas na porta da enfermaria. Eu quero saber da condição desses homens a cada 15 minutos. Eu estarei no controle. O Almirante Britânico está no palante, senhor. Obrigado. Muito bem. Aqui é Nelson. Prossiga. Em resposta ao seu pedido com referência ao Almirante Gustaf von Neubert... temos a seguinte informação. Durante a Segunda Grande Guerra, ele era chefe naval da pesquisa científica. Que idade tinha nessa época? 49. E ainda está vivo? Não sabemos, senhor. Não temos notícias dele desde 44. Se fosse vivo agora, teria mais de 80. Está bem, agradeço o informe. Câmbio e desligo. Não está pensando que este von Neubert é o mesmo homem, está? Tudo é possível, Lee. Mas ele não tem mais de 49 agora. Não sei. Sala de Mísseis. Prepare o sino para a volta descendente ao laboratório. Sim, senhor. Quero verificar se há outras armas secretas lá, além do gás que trouxeram a bordo. Ainda quero saber como esse pode ser o mesmo von Neubert de 35 anos atrás sem envelhecer um dia. Ora, pode ser possível se... ele estivesse num estado de animação suspensa. Ora, o que é? Eu apenas disse que... pode ser possível. SSRN Civil. Então esta é a nave em que nós estamos? Exato. Não, meu caro doutor, não é exato. Nenhum submarino como este é possível de existir. Ou sim, talvez na imaginação, sonho de um desiguista, mas na realidade, não. É muito interessante. Ainda mais que está a bordo no momento. Eu ainda não sei onde estou. Apenas sei que eu e meu ajudante estamos aqui contra nossa vontade como prisioneiros de guerra. São prisioneiros só se tornarem necessários que o almirante os prenda. Se disserem quem são de fato e o que fazem aqui, eu penso que o acharão razoável. Mas eu já expliquei a ele quem ser eu. Como prisioneiro de guerra, não sou obrigado a dar mais detalhes. Como espera que eu coopere com você quando mente para mim? Nem há mais avançado das naves do amado Fire se compara com uma coisa dessas. Sistema de controle. Ou aparato de disparo de mísseis. Bem, eu presumo que mentiu para mim com algum propósito secreto. Olhe foi, Nober. Ou está mentido para você ou de fato acredita que... Excelente, Pio Rolichin, excelente. Agiu muito bem. Agora vamos ver se achamos armas para escaparmos daqui. Mas senhor, se somos prisioneiros, uma espécie de submarino... Nós somos, meu caro, nós somos. Mas se esse de Argama estiver meio correto, os Eliades têm armas aqui que acabariam com a mãe pátria. Isso devemos evitar. O laboratório é submarino. Se eles forem até lá e descobrirem qual é o seu segredo. O Almirante já está a caminho de lá. E a única coisa que achará é a morte. Veja essa data, senhor. 1944. Isso foi durante a Segunda Grande Guerra. E essa inscrição não é a única coisa que está por aqui desde então? Quer dizer, os nazistas que encontramos aqui. Eu não estou certo quem sejam. Podem estar brincando com tudo isso. Talvez sejam dois... mergulhadores que encontraram o laboratório acidentalmente. Não, não. A única coisa que tenho certeza é que estavam aqui com um propósito. Temos que descobrir qual... qual era esse propósito. Chefe, há uma alavanca aí. Traga pra mim, sim? Sim, senhor. Tempo. Está bem. Você pode entrar, você está. Tempo. 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 Anestésico, pegue nas toalhas. Aguarda-os aí, pô. O homem que se intitula capitão os designou. Ele é quantos que é, barão? Oh, eu não sei. Dois ou três. Que diferença vai fazer, ó? Temos que arriscar qualquer chance. Está pronto? Tchau. 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 Se viu chamando Dra. Na Simon deles diz que não tinha sentido apresentado, Serviu a Dra. Responda assim. Serviu Nelson. Está me ouvindo, operante? Está vindo ali embaixo. Está me ouvindo? Sem sorte? Não consigo resposta. Mandam os mergulhadores? Não, ainda não. Pode haver armadilhas. Talvez consigamos que esses dois nazistas nos revelem. Controle a enfermaria. Controle a enfermaria. Fale, doutor. Câmbio. Doutor, aqui é o capitão. Está me ouvindo? Chefe, assuma aqui. Continue chamando o dominante. Eu vou ver o que houve na enfermaria. Civil a Nelson. Civil a Nelson. Responda sim. Câmbio. Esplendido, Lorichi. Armas e granadas suficientes para deixar a sanada e sem ação por meses. Vamos deixá-las? Não. O alto comando pode querer este barco intacto. Sem importância. Que diabos você... Que diabos você... Vai bem? Isso dará jeito neles por enquanto. Veja tudo isso, Fr. Lichem. Veja esses silos. São bem mais avançados do que eu pensei. Talvez possa destruí-los, Rebaron. Não, não, não. Não há por essa. Vamos usar-los para os nossos propósitos quando tomarmos este submarino. Oh, veja. Vem cá. Não suspeita o favor que nos fizeram ao trazer isso a bordo. Vem cá. Cabaresta aqui. Roupa de mergulho, todo equipamento, tanques, aparelhos de comunicação. Muito bem. Lorich, você fica aqui oculto enquanto eu vou ao laboratório. Então depois veremos quem será destruído. O terceiro Reich ou todo o território adiado. Com aquele plano do civil, Von Neuberg pode ir para qualquer lugar no submarino. Lamento, capitão. Não imaginei que eles tentariam uma coisa dessa. Não é culpa sua, doutor. Chip, Von Neuberg e Fr. Lich escaparam da enfermaria há pouco. Estão armados e são perigosos. Achem-nos e coloquem-nos a ferro. Sim, senhor. Como vão eles? O anestésico os derrubou, mas estão bem. Ótimo. Capitão, aqui é Patterson. Pode vir à sala de missa, senhor. Nós sofremos um ataque armado e precisamos de socorro aos médicos. Irei em seguida. Venha, doutor. Está faltando um traje, capitão. Eu posso jurar. Se saíram da nave, só podem ter ido para um lugar. Para aquele laboratório? Exato. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem notícias de Von Neuberg? Não foram vistos ainda, senhor. As patrulhas estão procurando. O que diz o almirante Nelson? Não há contato ainda, senhor. Muito bem. Eu quero cinco homens para um pelotão de abordagem. Von Neuberg pode ter voltado ao seu laboratório. Sim, senhor. Patterson. Sim, senhor. Prepare todo o equipamento submarino. O meu, inclusive. Eu vou também. Vou buscar todo o explosivo necessário. Sim, senhor. O que faremos agora, rei Baron? Eu preciso sair daqui. Pegue-se, Maurício. Vão pegando, rapaz. Um momento. Use o gás para chorar! Veja, Darwin. Eu vou sair daqui. Enquanto isso, você volta ao arsenal. Agora, vê se coloca dinamite ou qualquer explosivo no sistema de controle deste submarino. Exploda-o! Dissura-o! Vamos! Vamos! Vamos. Aqui! Aqui. Vejam-lhe. Vejam-lhe. Ouçam todos. Ouçam todos. Aqui é o capitão. Todas as turmas da busca que procuram os alemães venham comigo no corredor B do setor do Arsenal. Corredor B, setor do Arsenal. Temos razões para crer que os homens que procuramos invadiram lá e atacaram o mestre de armas. Vocês ouviram, capitão? Vamos. Creror B. Saiba. Titta! 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 O que é isso? Uma bomba explodiu, foi isso que houve. Uma espécie de gás de sono. Deve haver algo muito importante atrás dessa porta para protegerem desse jeito. De fato, há cavalheiros. Por favor, solte seus cintos e deixe suas armas aí no chão. Vamos. Obrigado. Além dessa porta, estão as armas que vão destruir as suas cidades. Você está brincando? Não há nada aqui embaixo nesse museu histórico que destruiu um manequim, certo senhor? Acho melhor deixarmos o barão responder isso, chefe. Mas claro, ficarei encantado. Aí estão elas. Essas são as armas, carregadas com nova espécie de explosivos. Mais poderosas do que nunca. Estão apontadas para Paris, Londres, Moscou e Washington. Eu voltei para ativá-las. A ação é irreversível. Exatamente às 18 horas de hoje, todas as suas maiores cidades capitais serão totalmente destruídas. E aí, Hitler. Então, meu irmão. Agora, eu conheci o segredo de Rachendote, o Intervasser Laboratório Numerais. Está bem, conseguiu prender os varão. Mas que data vai pôr quando fizer seu diário? Abril de 1945. Primeiro de abril de 1945? Olha, a gente pode perder um dia ou dois, mas 35 anos. Amigate, eu presumo que o seu contarmestre não compreende a seriedade da situação. Não quero ouvir mais suas frases estúpidas. Não foi estupidez, barão. Acontece que hoje é 13 de outubro do ano de 1980. E a guerra de que está falando terminou 35 anos atrás. Você insulta meu inteligente, almirante. Está dizendo que eu, almirante Fonoiberg, está com 80 anos de idade. Está? Eu pareço. Perguntei. Está? Ou você é maluco ou um tolo. Nós ainda estamos na guerra. Ainda corre o ano de 45. E antes de acabar a noite, o terceiro racho estará dominando o mundo. Alto! Tente essa porta. Onde é que foi, capitão? Foi aqui do lado, mas eu já estou bem. Irá ficar quando chegar na enfermaria. Sim, mas informe o senhor... Pois não, senhor. Mas antes eu quero levar... Já disse que não é nada. Avise o senhor Morton. Pois não, senhor. Alarme geral. Alarme geral. Quero os controles de manobras no corredor D com segurança total de alerta. Controle de danos. Alerta para possíveis explosões nas seções 38 e 39. Isolam portas estanques e passagens de toda a área. Sim, senhor. Onde está o capitão? Deixe aí no corredor, senhor. Mas espero que tenha ido para a enfermaria. Vá até lá e certifique-se disso. Diga por mim que, como comandante dessa nave, isso é uma ordem. Certo. Estou me dirigindo agora ao oficial comandante desta nave. Quer, por favor, chegar ao sistema de comunicação para falar comigo? Aqui é o comandante Morton. Ah, então você é oficial comandante. Eu estou no comando agora. O que é que você quer, Fraulich? Uma coisa muito simples, comandante. A menos que eu receba rendição incondicional deste barco e de todos a bordo dele. Eu explodirei o submarino ao meio. Você tem dez minutos para me dar a resposta. Rendição incondicional ou morte. Esses cilindros contêm um neo-orgasmo muito especial que aperfeiçoamos. Aniquila tudo no raio de 200 quilômetros. Vão ser lançados com os explosivos. Eu tenho que estar fazendo o que ele manda. Pelo que vejo, há dois de nós e apenas eles. Se nós agirmos direito... Eu não aconselho a nenhuma espécie de violência. Ele tem razão, chefe. A arma dá vantagem a ele. Vantagem ou não, eu gostaria de me arriscar. Quero que esses cilindros sejam colocados nos mísseis antes que disparem. Você fará o que eu mandar. É melhor você obedecer, chefe. Um passe muito longo pode... pode se perder, mas... Um chute direto talvez não seja útil. É. Acho que tem razão. Elnigrante, esse foi o comentário curioso. Passe muito longo, chute direto. O que quer dizer? Isso é uma expressão regional. Algo como esticar o tempo. Eu não sei do que está falando. O... Nós não saímos daqui ainda. Temos que desarmar os mísseis. Eles construíram umas belas amostras de mísseis balísticos intercontinentais. Sim, sabíamos que estavam construindo, mas... não pensávamos que já estavam assim. Bem, vamos ver se conseguimos arrancar-lhes os dentes. Sim, senhor. Devia estar na enfermaria. Não quando estão querendo destruir o civil. Vai explodir a porta e atacar? Será isso ou rendição incondicional? E se jogarmos gás nos tubos de ventilação? O monitor revitalizante mostra que ele fechou os dutos. Parece que previu esse fato. Aqui é o Oberloch, não, Frau Lisch. Tem apenas 50 segundos de sobra para tomar uma decisão. Qual irá servir? Vai em frente com isso. Prepare para acender. Frau Lisch, fala o comandante Morton. Esperarei esgotar o tempo antes de dar-lhe a decisão final. Acenda. Muito bem, preparem-se. Desgotou-se o tempo. Tomarei a decisão por você. Avisei-os que, exatamente às 18 horas, o terceiro rastro tomaria o mundo. A hora da nossa glória se aproxima. Os Mises são pronto para desfauro. Eu a amado fie-reiro, Sied Ryan! Os mísseis. Os mísseis. Os mísseis. Já é tarde. Seus mísseis não foram, eles falharam. Os mísseis falharam. Ouça. E esta instalação começa a vazar. Nós temos que sair. Sair? Por quê? Então... Perdemos a guerra. Perderam a guerra há 35 anos atrás. Agora salve sua vida. Vamos sair daqui. O que salvou a força, Alvin? A última esterraça do terceiro país. Acabou sem fumaça. Há nova vida e novo mundo esperando lá fora. Vamos voltar ao civil e esquecer tudo isso. Civil? Voltar ao civil? Não. Na Dolly. Exato. Há esperança. Ainda há um novo mundo lá fora. Não vai acontecer coisa alguma se você não se mexer. Vamos, corte essas cordas. Vamos tentar voltar ao civil. Sim, claro. Vamos escapar. O civil irá nos ajudar. Vamos embora daqui. Lemes laterais para cima. Esvaziar os tanques de lastro. Turma do controle de danos. Dirija seu corredor D. Acelerado. Entra aí e veja o que houve com os homens. Se Flaulich estiver vivo, pegue-o. Não tornou ser agora. Vamos lá. Vamos lá. Até a última vez. Vamos lá. Ura, deixa me ver. Um elevado período y shooting perdão deن Signal. Estão todos bem? Sim, a força da explosão foi direta à frente para os controles de imersão. E o Frolich? Não estava lá dentro. Leve-os à enfermaria. Tudo bem, Kowalski? Estou bem, capitão. Só o nazista que me preocupa. Sabe o que aconteceu a ele? Sim, senhor. Na hora que nós entramos, ele saiu pelo ar-condicionado. Os dutos ali vão para a área da sala de mísseis e voltam ao sistema de revitalização. Continue a busca. Eu quero ouvir o almirante. Sim, senhor. Atenção, aqui é o vice. Continue a busca. Áreas principais, sala de mísseis e área de revitalização. O homem que procuram está armado e é perigoso. Peguem-no. Matem-no, se necessário. Venha, Kowalski. Vamos até a sala de mísseis. Certo. Tenho que admitir, senhor, é bom estar em casa de novo. Eu concordo com você, chefe, exceto que não esperava um comitê de recepção especial. O quê? Muito bem, muito bem. Como vê, almirante, parece que nem tudo está perdido para nós. Essa é uma vantagem temporária. Isso é que vamos ver, senhor. Como vai a situação, por onde estiver? Eu danifiquei a maniabilidade deles. O sistema de mísseis está sob nosso comando. Bem, o almirante deve admitir que as vantagens parecem estar do nosso lado. Inclusive o cilindro de Neurogas que teve a gentileza de trazer para análise. Mas ele é muito pouco para servir aos seus desejos. Eu só tenho uma meta. Destruir todas as cidades aliadas. Posso conseguir isso aqui, agora. Tirem o equipamento de mergulho. O trabalho é fazer. Vamos. O que tenha em mente. Todos os grandes fatos são basicamente simples. Eu usarei os mísseis do civil para destruir as cidades. Paterson, qual o último relatório de controle de danos? Podemos manobrar, senhor, mas pouco. Levarão ainda uns 30 minutos para consertar tudo. Você viu o almirante Nelson? Você viu, Nelson? Está ouvindo? Civil a Nelson. Civil a Nelson. Se está ouvindo, nos responda. Paterson. Senhor. Vai até a sala de mísseis, urgente. Quero roupa de mergulho para cinco homens. Eu vou descer atrás deles. Sim, senhor. Vixe a sala de controles. A emergência na sala de mísseis. Respondam sim. Paterson. O que é que há, chefe? A porta aqui está encrencada. Parece que Frolich entrou pelo duto de ar. Há comunicação com ele? Não, senhor. Procurem entrar. Levarei ferramentas de corte aí. Sim, senhor. Paterson. Leve explosivos, detonadores e tochas de corte na sala de mísseis. Urgente. Sim, senhor. Sala de mísseis. Aqui é o capitão Kley. Você é aí embaixo, Frolich. Está me ouvindo, Frolich. Sei que está aí. Você me ouve? Vá até o microfone e acuse. Frolich. Aqui é o capitão. Responda. O pobre capitão parece meio preocupado. Pena é que não imagine o quão preocupado deveria estar. Não, não pode soltar esse neurogás aí. Matará todo mundo a bordo. Já me correu essa possibilidade. Mas veja, com seus homens tentando entrar aqui, tenho que deixá-los inofensivos a fim de ter tempo de apontar e disparar os mísseis. Frolich, prosiga. Não, espere. Sim, Almirant. Vai matar-nos também. O gás vai circular e voltar aqui. Nós temos que fechar as entradas para... para haver chance de ficarmos vivos quando há... para haver chance de ficarmos vivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O mísseis. Tem que disparar o mísseis. Vá! Não, 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 não. Se disparar em missão... Ah, Hitler! O capitão mandou esse explosivo e emitiu 12 para cá, senhor. Acho que com ele conseguirá abrir a porta. Ah, é mesmo. Vamos colocar. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Sala de controles. Míssel nº 4, lançado na louca, alvo desconhecido. Lance, míssel interceptor. Repito, lance, míssel interceptor. Interceptor a caminho. Comente, está me ouvindo? Almirante. Estamos prontos. Muito bem, para trás. Prontos para fogo. Vá em frente. Está vivo. Levem para a enfermaria. Depressa. O chefe também. Vamos, rápido, vamos. Interceptor a caminho. Quem fará contato a enfermaria? Contato. Estadio. Todo mundo esforzo. Você pode preparar com souls. Para a enfermaria? Não. Acabou de receber dados da pesquisa médica em Washington. Analisaram aqueles dados do laboratório de Foyneuver. A base de ácido pentolítico instável, causando a inconsciência. Ar puro revive em certas quantidades maciças. É capaz de causar um estado de animação suspensa. Obviamente foi o que aconteceu a Foyneuver e Frolich. Durante 35 anos eles ficaram em estado de animação suspensa, que foi interrompido com a minha chegada. Deve ser algo parecido. Eu... imagino. Por quê? Imaginava se Foyneuver e Frolich foram os únicos que inalaram o gás. Ou talvez mais alguns. Aguarda um tempo futuro para começar a guerra de novo? É, possivelmente. Mas acho que chega de lutarmos na Segunda Grande Guerra e rumarmos para Santa Bárbara. É, possivelmente. Música 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 Música